De 6 a 14 de junho, esperamos por si na Feira Nacional de Agricultura, Feira do Rio Atejo. Quando a tristeza me invade, canto o fado, se me atormenta a saudade, canto o fado, haja-se uma vontade, canto o fado, por uma esperança perdida não passo na vida, por um mau bocado, se acaso a sorte esqueceu em fazer como eu, deixo-o andar, canto o fado, canto o fado. canto o fado, canto o fado.